Quando você tem visualização de braço, existem centenas, milhares de possibilidades. Basicamente, a nossa aula ao vivo será nessa pegada, beleza? Inclusive, nessa qualidade que você está assistindo esse vídeo, beleza? Então, uma pitadinha do que você vai aprender nessa mentoria. Bem simplesinho aqui, ó. A tonalidade desse backing track é C menor. E é legal você conhecer sempre o seu grau maior, a relativa maior. Então, dedo 1 aqui na nota C, ó. Se você toca, tem mais um tom, meio tom, você descobre a nota Ré, né? Aqui, nota Ré é o eixo maior do campo harmônico, no caso, escala de ânimo maior. Dito atone já. Certo? Apesar de ter essa pentatônica, é a forma de tocar, como que você vai envolver isso na sua improvisação. Vamos pegar uma ideia aqui que tenho certeza que você vai gostar bastante. E esse backing track eu vou disponibilizar para você no grupo VIP, beleza? Então, nós sabemos que o eixo maior é Ré, beleza? Ó, logo eu tenho a nota Ré aqui na oitava. E eu vou pensar sempre na quinta, sabe? O power chord. Se você tem isso, né? Essa ideia, nota Ré, você volta um tom e meio, ó. Mais um tom. Certo? Basicamente, você tem a nota Ré. Volta um tom e meio. Beleza? E aqui você vai trabalhar nessa quinta. Pronto. Só essa ideia você já pode trabalhar. Pô, tô aqui na pentatória. Tô aqui na pentatória. Certo? Então, nota Ré. Então, você viu que eu utilizo esse fragmento para fazer algumas junções. Vamos pensar aqui na corda de número 2, nota Ré. Tem mais um tom e meio. E um tom. Certo? Certo? Você fala, pô, é simples. Mas você viu que eu estou tocando apenas a pentatônica e eu consegui expandir o braço com uma coisinha de nada. Então, essas são as dicas que eu vou lhe dar. Como você deve praticar, certo? Ter uma sonoridade. Nós vamos trabalhar com diversos assuntos, criações de frase, modificação dessas frases, né? Mas aqui, para essa aula de esquenta, é bem simples. Dê, eu vou te dar uma coisa. Você vai te dar um bom grande. Então, essa é a minha chance. E aí eu vou te dar um bom grande. Beleza, vamos para mais uma Se eu tenho a nota ré aqui Agora eu vou pensar aqui 12, 11 e 9 Então eu estou aqui na pentatônica Eu deixei uma nota pedal aqui na nota ré aqui Então a nota ré aqui Você viu quantas possibilidades você tem A hora que você está improvisando Então pegue esses dois fragmentos Essas duas dicas E trabalhe sobre o backtrack Entendeu?